Esquece, esquece, já passou, eu tô legal, meu coração já te perdoou, vou pra voltar sem você, é estranho demais, nem preciso esconder, que a vida sem você tá difícil E te esquecer é quase impossível, quando a gente ama, perdoa, liga, chora, volta atrás Quando a gente ama, perdoa, pede pra voltar sem rancor, quando a gente ama, perdoa E um programa pra ter tanto sucesso como Ross & Roll, precisa ter boas ideias E esse Ross & Roll nasceu de uma cabecinha, essa cabecinha tão abençoada que hoje tá no Forró Bodó Tá brilhando, e ela foi a precursora do nosso Ross & Roll E que hoje tá aqui junto comigo, fazendo essa grande festa E me ensinando muito ainda, já que só tenho a parabenizar e agradecer Por tudo que você fez por mim, fez pelo Ross & Roll e continuou fazendo pelo Forró Hoje é um dia muito feliz realmente, porque assim, vocês não tem ideia de como o Ross & Roll é importante na minha vida Porque através dele, através dessa marca, a minha vida foi completamente transformada Eu vinha num momento super difícil, eu tava desempregada, eu vinha de um programa infantil Quando, de repente, colocaram na minha cabeça essa coisa de fazer um programa de Forró E o programa de Forró, como assim? Eu que sempre fui muito roqueira e tal E aí foi quando eu pensei, não, dá pra se fazer sim, o Forró é um ritmo super bacana Que agrada a todo o Brasil E a gente pode botar uma atitude aí Foi quando surgiu realmente essa ideia de fazer um Ross & Roll E assim, quando surgiu essa ideia, Deus também mandou muitos anjos na minha vida Porque logo de cara, o Hernani Paiva, que é um grande diretor Hoje, ele já era, mas hoje então ele é considerado um dos maiores diretores do Brasil Acabou de ganhar um prêmio da Globo, melhores do ano Então, assim, na época ele me ajudou Ele que fez, assim, todo o piloto do programa Ross & Roll Que me deu, porque eu não tinha como botar no ar Mas ele me deu todo o suporte Então, assim, a partir dele surgiu a grande parceria com a A3 Entretenimento Que foi realmente o grande parceiro, o primeiro parceiro do Ross & Roll E aí, depois da A3, vocês sabem, né? Aviões, naquela época, tava gravando o seu primeiro DVD Aquele que a Solange tava grávida Então, a partir daí, o Ross & Roll deslanchou realmente Tanto de audiência, como de patrocinadores E é importante, sim, essa marca Porque foi através dela que eu também conheci mais a fundo o Bruno Macedo Que hoje se transformou meu marido e pai do meu bebê que vai nascer Então, assim, é muita transformação, é muita coisa através de uma marca só Então, gente, eu tô muito feliz E principalmente de saber que eu fiquei quatro anos E, assim, fiquei com muito medo quando eu saí E disse, puxa vida, e agora? Será que vai pra frente? Será que vai continuar esse sucesso? E, assim, Deus foi muito bom também Porque botou outro anjo na minha vida, né? Que foi o Charles Peijó, esse profissional maravilhoso Além de lindo, né? Ele tem, assim, um talento sensacional É um cara humilde, que escuta, que aprende a cada dia E tá aí, o sucesso tá aí Todo mundo tá vendo A cada semana um programa melhor do que o outro A audiência continuou sensacional Então, Charles, nós estamos de parabéns, né? Deus continua realmente nos ajudando E falar de Ross & Roll, eu não posso deixar também de falar, de agradecer Sônia Paula, toda a galera da SP Digital O senhor Leonardo, muito obrigada também Que foram outros anjos na vida do Ross & Roll Enfim, muito obrigada a todos vocês que me ajudaram Que nos ajudaram E, principalmente, a vocês artistas Vocês empresários E vocês, lógico, nossos telespectadores Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim E a água vai bater a sua fé Eu a marquete me vou tocar com o resto Eu vou todo mundo pra lutar, amor Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim Eu quero ver que vai te dar amor assim nesse momento, né? Matando a saudade. Matando a saudade aqui do meu Rossin Roo, coisa linda. Mas, gente, olha, vou mesmo entrevistar o grande Charles Feijol, né? Porque, assim, desde quando a gente descobriu o Charles, ele foi muito bem aceito pela TV Diário, que isso é muito importante também. Garcia Júnior, nosso consultor, a nossa coordenadora, Ana Cláudia, se apaixonaram. Sério, rapaz, esse daí tem cara, ele tem cara de Rossin Roo. Então, Charles, eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi a primeira sensação, assim, quando a gente te chamou e disse, Charles, o que você acha? Faça essa matéria aqui de teste. O que você sentiu naquele momento? Como é que foi? É, já como eu não tinha tanta experiência, eu achei que fosse brincadeira, eu achei que isso não era verdade. Pô, apresentar um programa, não tava nos meus planos. Mas, cara, aí o Bruno Macedo conversou comigo, eu não conhecia, aí ele me levou assim, não, mas vem aqui, vem falar aqui com essa pessoa. Aí abriu a porta do carro, tava a Jack Lima. Aí eu, pronto, eu tremi na base. Aí eu falei, poxa, é sério o negócio mesmo, eu vou mesmo. Aí a gente foi lá, conversamos e fomos gravar logo numa viagem. A primeira banda que eu entrevistei foi banda Calypso, aquele nervosismo. Por coincidência, eu também, no Rossin Roo, a primeira grande banda que eu entrevistei foi também Calypso. Pra você ver, né? Que coisa, que coisa. E o primeiro programa que eu apareci na TV Diário foi o Rossin Roo, há muitos anos atrás, uma participação, numa brincadeira que a Jack fez com o Forreal, desde o hospital, que eu tava lá participando, uma coisa totalmente avulsa. Foi a minha primeira participação no Rossin Roo e na TV Diário. E hoje tá aqui à frente, né? Foi bem interessante. Isso, é isso, Jack. Foi uma emoção muito grande. Depois eu entrevistei Garota Safada, Capim Cubano. Tudo em um dia só, foi um dia de muita emoção. E que rendeu muitos frutos, né? Hoje a gente tá aqui, curtindo um ano que eu já tô à frente do Rossin Roo. O tempo passou muito rápido. Mas que é uma emoção fora de série, tá podendo ter esse reconhecimento hoje em um ano. E eu fico muito feliz e quero estar muito tempo ainda no Rossin Roo e vendo muitas coisas acontecerem ainda. O seu início, eu achei que você já começou muito bem, perto de mim, que era péssima. Mas assim, quais foram as maiores dificuldades que você acha que enfrentou, assim, na televisão e tal? Enfim, os seus aperfeiçoamentos. O que você sentiu? Minha maior dificuldade no começo era quando essa luzinha da câmera acendia, essa luzinha vermelha. Porque eu tava falando tudo normal, tudo bom, mas na hora que a luz acendia, pronto, tudo se acabava. E eu tava do lado de um som, tendo que falar alto, gritando. Assim, eu não tinha essa adaptação de falar perto do som. Então, isso foi a minha maior dificuldade, era falar perto do som. E quando essa bendita luzinha acendia, que hoje, graças a Deus, ela é minha amiga. Hoje, graças a Deus, tá me ajudando muito. Mas qual foi a matéria mais inesquecível que você fez até hoje, durante esse período que você tá no Rossin Roo? É claro que a mais inesquecível foi a primeira, claro, lá em Marco. Vendo a Jaque me chamou no palco, eu vendo o pessoal gritando, chamando, assim, aquele negócio. Nossa, isso é televisão, né? O que é isso? Entrevistando bandas consagradas, que era a banda Calipto, o Garoto Safado. E também, logo depois disso, eu fiz um turnê junto com o Garoto Safado. Vendo o sucesso que uma banda daqui, do Ceará, fazia fora. E isso, pra mim, foi uma coisa fora de sério, porque eu vi o Garoto Safado em outro estado, botando 50, 60 mil pessoas. E eu podendo estar lá, curtindo, cobrindo. Em cima do palco, coisa completamente diferente, fora do meu dia a dia, que foi maravilhoso. Eu queria convidar o Charles e você, que tá em casa, pra gente invadir essa galera aí. Saber o que é que tá passando lá embaixo. E eu queria também apresentar pessoas importantes na história do Ross & Roll pra todos vocês. Vamos lá, Charles, mas agora é contigo. Eu vou só acompanhando. Então, vamos com a gente. Vamos lá. Pessoas que foram importantes no nosso Ross & Roll não podiam ficar de fora, né, Jaque? Apresenta essas pessoas aqui pra gente, Jaque. Pois é, como eu falei pra vocês, é imprescindível falar desses cinco anos de Ross & Roll e falar dessas pessoas maravilhosas. Primeiramente, do Hernani, esse grande diretor que eu falei pra vocês, um dos melhores do Brasil. Ele foi o meu primeiro anjo, porque foi através dele, da produtora dele, que eu comecei a fazer o Ross & Roll, entendeu? Então, vamos lá. Vamos ouvir as suas palavras hoje. O que é que você tem a falar do nosso Ross & Roll? Assim, parabéns, parabéns e cada vez mais parabéns. Na verdade, assim, eu só comecei uma coisa que já tinha aqui, né, a Jaque sempre teve isso. Eu gostei de filmar, eu não sei o que, eu sempre gostei disso. Mas ela tinha isso do Ross & Roll, então foi muito bom. E hoje eu tô muito orgulhoso de ver isso, de ver o Ross & Roll, do que ele se transformou. Já me chama a atenção, e pra minha filha na mesa, se chama a convidada. Como um acerto de bar, sem mim, pra discussão. Seguindo outro, eu sou, 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 eu sou. Na segunda fase, depois do Hernani, foi muito importante também eu ter conhecido uma pessoa maravilhosa, que é a Sônia Paula, da SP Digital. Onde nós fomos muito felizes, mas muito felizes mesmo, no período que nós ficamos gravando lá, na produtora dela. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a ela, ao senhor Leonardo. Foram pessoas maravilhosas, foram pais de verdade mesmo pra mim e pro nosso programa. Obrigada, Sônia. Nada, eu é que tenho a agradecer, pra mim é um orgulho ter conhecido a Jaque, fazer parte dessa história. Pra mim foi até um começo de muita coisa boa que aconteceu na minha vida, na vida da produtora. Com a Jaque eu aprendi muita coisa. Meu filho também, Gabriel, não posso deixar de falar do Gabriel, não tá aqui hoje, mora fora, mora em São Paulo. Mas olha, aprendeu muito com a Jaque. Parabéns pelo seu trabalho também, viu? Continuou muito bom. Gente, que festa maravilhosa. Cinco anos de sucesso no nosso Rossin' Roll. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente, que está aqui agora junto comigo. Quem acompanha o meu trabalho, o trabalho desse programa maravilhoso. Meu amigo Jean da Eurocopias, Júnior da CultMidia, Eugênio Braz e toda a família Braz, Beatriz da Cake Design e meu amigo Jorge da G Balões. Fiquem com Deus, até a próxima quarta. Fui! Olha, mulher, não vai ter jeito, eu sou cachorrão. Mas aqui você tá pedindo, vai ter traição. Porque namorada não pega o cabelo, comer na rua do Castilheiro. É ela que vai me bancar. Quando quer prazer, a dona da me chama. Não tô nem aí, se é mulher do programa. É hoje que eu vou me acabar. Eu vou pra osadilha, eu vou pra cachorrada. Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu tô cansado de caô, eu tô caçando em casa. Eu vou pra osadilha. Eu tô cansado de caô, eu tô cansado de caô, eu tô cansado de caô.